A festa começou E não tem hora pra acabar E vem pra cá dançar O bicho vai pegar E fecha os olhos Deixa o som te levar Aproveitar aqui e deixar um grande abraço Pro nosso amigo Frank Aguiar Esse cara super gente boa O programa já começou com sucesso E eu quero ter o prazer de estar junto Com o Frank Aguiar nesse programa A qualquer momento Qualquer dia desses aí fazendo a festa com ele É isso aí Frank Aguiar Obrigado Que você seja muito bem sucedido Nesse programa Em tudo que você for fazer Falou? Boa sorte Tudo de bom Feliz 2014 pra você e pra todos que estão ligados Nós temos um jeitinho diferente De fazer amor É diferente de todo mundo Um jeitinho bem gostoso de guidar com o díguidão Parecem duas crianças Quando os pais lhe fazem carinho Parecem dois passarinhos Ficando esconder dentro do ninho A lá que tanga, lá que tanga de vovó A lá que tanga, lá que tanga de vovó A lá que tanga, lá que tanga de vovó É muito chamego, muito xodó É muito chamego, muito xodó Nós temos um jeitinho diferente De fazer amor É diferente de todo mundo Um jeitinho bem gostoso de guidar com o díguidão Parecem duas crianças Quando os pais lhe fazem carinho Parecem dois passarinhos Brincando de esconder dentro do ninho A lá que tanga, lá que tanga de vovó A lá que tanga, lá que tanga de vovó A lá que tanga, lá que tanga de vovó É muito chamego, muito xodó A lá que tanga, lá que tanga de vovó A lá que tanga, lá que tanga de vovó A lá que tanga, lá que tanga de vovó É muito chamego, muito xodó Eita, bispo Simbó Agora eu quero ouvir a galera cantando comigo ao vivo Com o Frank H. É só alegria assim A Lacetang, Lacetang de vovô É muito chamevo, muito chagó A Lacetang, Lacetang de vovô É muito chamevo, muito chagó Alakitanga, alakitanga de vovó Alakitanga, alakitanga de vovó Alakitanga, alakitanga de vovó É muito chamego, muito chagão Diz, simba Oi Aqui, como é que é? Alakitanga Oi Minha nossa, como passou rápido Hoje é o último domingo do ano E quando chega essa época Eu, por tradição e crença Costumo colocar na balança Na consciência Tudo que consegui realizar Tanto profissionalmente, na família Como ser humano E também, olha Que não foi fácil Passar esse ano inteiro aqui não, viu? Olhar pra trás, ajustar o rumo Levantar as velas na direção certa Sempre foi meu objetivo E nesse ano Que passou Eu consegui realizar bastante sonhos Nesse que virá Eu quero realizar muito mais Outros Deus nos colocou aqui Não foi à toa Ele espera sempre alguma coisa de nós E nós Não podemos decepcioná-lo Seja como artista A minha missão está sendo cumprida Leva esperança A alegria Para todos os lugares Aonde vou Mas eu acho Isso ainda muito pouco Tenho que usar Esse poder Que Deus me deu Da voz Da comunicação Da arte De falar com milhões de pessoas E mostrar Cada uma delas Que é possível sim Usar exemplos de cidadania Para melhorar Sua rua Sua comunidade Sua cidade E nós Vamos mostrar Isso aqui Daqui a pouco Nesse programa Porque agora Eu quero falar de festa De alegria E vou chamar aqui Os meus irmãozinhos Meus amigos Que faz a maior festa Vem lá do Nordeste Para trazer alegria Sai a rodada Eu querido Banco, 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 Play Aumenta o paredão Aí, galera Vamos se bora Pra mar Beber, cair, levantar Vamos se bora Pra mar Beber, cair, levantar Cabra safado Cabra soeira Só gosta mesmo É de mulher doida Mulher direita O cabra não quer Fica com roupa Até brigar com a mulher Eu já quis escutar Pro meu amor A gachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Eu já quis escutar Pro meu amor A gachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar Eu vou de corrida Vai e pra Opa Eu vou beber Eu vou beber Cair e levantar Vamos se bora Opa Beber, cair, flabenguixa Beber, cair, levantar Cair, levantar Beber, cair É roda, 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 beber, cair Eu já quis ir mudar pro meu amor, a caça só me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis ir mudar pro meu amor, a caça só me pegou e a barra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou de corrida pra ir pra Vamos se bora, 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 bora Bebê, cair, levanta, bebê Bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta Bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta Puxa o fogo a ser Cair a rodada! Bom demais! Nossa, que lindo! Olha que meu camarada, mano! Parabéns! Obrigado por essa força maravilhosa que tá dando pra... Tá abrindo esse espaço maravilhoso pra esse programa também Pra trazer essa rodada, trazer várias bandas, o pagode, o forró, o axé Que tá todo mundo junto e misturado, tá super bacana Você tá de parabéns, arrebentando mesmo E eu só tenho a agradecer Nós que agradecemos a vida de vocês Eu sou um rodesto também, né? Olha aí, aplauso pra galera toda Eu sei o sucesso que essa banda faz no Brasil todo Sou fã, a gente já percorreu esse Brasil E alguns shows fizemos aí junto Eu saio, chego na cidade, vocês chegam Enfim, vice-versa E essa banda, essa alegria, essa descontração Olha que lindo aí, ó Obrigada! E a gente fica super feliz, né? Com essa animação toda, com essa galera bonita Muito obrigada mesmo Estamos fechando o ano com chave de ouro Com alegria Olha aí, com certeza O que é bom que vocês veste, viu? Vamos ficar aqui ao lado de você, ao lado do Rai Ao lado de todas essas pessoas maravilhosas Muito obrigado Ao lado do Brasil O Brasil tá aqui nos ventos Vamos juntos Mas vamos cantar mais, cara Vamos lá Vamos mais uma Eu tenho certeza que a gente se encontrou E por muitos anos a gente se amou Se amou, se amou E hoje nós voltamos a nos encontrar novamente Parece a meca ou tudo de vaga De uma história apaixonada Que um dia alguém fantasiou Mas isso é a força do destino De novo quis nos ver sorrindo Presenteando em nossas vidas O mesmo amor Tem pessoas que só acreditam no que vê Mas eu acredito Já fui de você Em outra vida com sua paixão Em outro corpo, em outro coração Mas existia o mesmo sentimento Eu tenho certeza Que em outra vida a gente se encontrou E por muitos anos a gente se amou Se amou, se amou E hoje nós voltamos a nos encontrar novamente Eu tenho certeza Que em outra vida a gente se encontrou E por muitos anos a gente se amou Se amou, se amou E hoje nós voltamos a nos encontrar novamente E pra cantar pra vocês Eu trago Aline Reis Aline Reis Que lindo tá aqui com vocês Fazendo parte dessa história Canta Aline Reis Parece até contundivada De uma história apaixonada Que um dia alguém fantasiou Aê Mas isso é força do destino De novo quis nos ver sorrindo Residindo em nossa vida O mesmo amor Tem pessoas que só acreditam no que vê Mas eu acredito Eu já fui de você Em outras vidas foi sua paixão Em outro corpo, em outro coração Mas nem existia o mesmo sentimento Tenho certeza Que em outro corpo, em outro corpo, em outro coração E em outro corpo, em outro corpo Se amou, se amou E hoje nós voltamos a nos encontrar novamente Hoje nós voltamos a nos encontrar novamente Hoje nós voltamos a nos encontrar novamente A minha mãe Canta Maravilhosa Que música bonita Música contra o Divada É muito bonita essa música Eu tava escutando no rádio Recebi o CD O trabalho de vocês também Tô curtindo aquelas também Do começo de carreira Sempre vindo Aproveita e deixa pro Brasil todo Como é que faz pra contratar o Saia Rodada Os contatos Saia Rodada liga pro 084 99720343 Fala com o Fábio Moura Liga pra Moura e leva o Saia Rodada que é bacana Eu conheço a banda assim embaixo Vale a pena curtir o Saia Rodada Prometo que vão voltar outras vezes no nosso programa Então levem o meu abraço Pra todo o Nordeste Feliz ano novo a todo mundo Mais um aplauso pro Saia Rodada Como eu falei agora há pouco Quero mostrar pra vocês Que um pouco de solidariedade não faz mal a ninguém Muitas pessoas podem pensar O que quiserem Que a demagogia é vacesta básica Ou um prato de comida Para os menos favorecidos pela sorte Que mora embaixo de viadutos Que dormem nas ruas Na última noite do ano Como fiz Mas eu não acho Nem um pouquinho Isso não Eu tenho consciência De que essas pessoas Que não tem o que comer Receber uma refeição De pessoas Que elas nem conhecem Pode fazer toda a diferença No modo delas encararem a vida No próximo ano Elas podem E aí E aí Obrigado.